Deixe isso pra lá E sem vida Eu me enganei Mas quero ouvir da sua boca o que eu já sei Então fala na minha cara que era nada Assume que não era jóia e muito menos rara E eu nem valor Aproveita que acabou pra contar Escancar essa mentira para Que tá feio Eu te dei meu coração Você partiu no meio Faz favor Agora pode ir embora Já virou meu ex-amor Já virou meu ex-amor Já virou meu ex-amor Já virou meu ex-amor Desde o tanto tempo esqueci de mim Te transformei no centro das atenções até o fim Mas não valeu de nada Mas não valeu de nada porque sei que você não fez nem metade do que eu fiz Então fala na minha cara que era nada Assume que não era jóia e muito menos rara E eu dei valor Eu dei valor Aproveita que acabou pra contar Escancar essa mentira para que tá feio Eu te dei meu coração Você partiu no meio Faz favor Agora pode ir embora Já virou meu ex-amor Já virou meu ex-amor Já virou meu ex-amor Já virou meu ex-amor Já virou meu ex-amor